Capítulo 8 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um. A começar pelos mais velhos até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, pois não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na nossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, Onde está teu Pai? Jesus respondeu, Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disseram-lhes, pois, Jesus, outra vez, Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, Para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes, Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, vós disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, Quem és tu? Jesus lhes disse, Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhes estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, Pois ao judeus que criam nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam, e disseram-lhe, Nosso Pai é Abraão. Jesus disse-lhes, Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, Pois nós não somos nascidos de fornicação. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendês a minha linguagem? Por não poder desouvir a minha palavra. Vós tendes por Pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando Ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e Pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe, Não dizemos nós bem que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu, Eu não tenho demônio. Antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso Pai, Abraão, que morreu? E também os profetas morrerão. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, Ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Versículos 1 a 59. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Só Cristo salva, porque Cristo é o amor, a energia divina que nutre e criou o universo. Precisamos amar de tal forma que mergulhemos de corpo e alma no mar de Deus, sem hesitar, sem dúvidas, sem medo. O Pai é a única fonte de vida e é dele que proviemos. Jesus falava em nome dele, como intermediário para que sua palavra chegasse aos homens. Deus nos deu a vida para que nos reencontremos, por ato de nossa própria vontade a ele. Deu-nos o direito de escolha para poder efetuar o trabalho de sua obra. Quer que cada filho decida se por seguir ou não, o caminho da luz e do amor. Desta forma, ele definiu o teste necessário à consagração dos homens como deuses em ato. Cabe ao homem a decisão pelo uso de seu livre-arbítrio, mergulhar no mar de amor divino ou cair nas sombras da criação. Não há como forçar o homem a fazer a escolha que o levará à salvação. Cabe unicamente a ele, pelo uso de sua inteligência, mente e coração, discernir o caminho reto do tortuoso, a liberdade da prisão mental, sentimental e espiritual. Há forças contrárias, polaridades que atuam na terra, as quais promovem a ilusão de que o homem é deste mundo. Porém, o homem é centelha divina, tem em seu íntimo a chama do amor, que é a lei, a salvação. A confiança em Deus, em Cristo e em seu plano, para o homem, é alcançada por quem compreende a lei do amor. Energia que o une a tudo que existe e é real. Onde não há amor, não há Deus. É ilusão. Simples assim. As frequências vibratórias de cada homem carregam em si a marca que os distinguirá, na escolha do joio e do trigo. Jesus pertence às altas esferas que vibram amor incondicional. Quem não está em sintonia com essa energia pura e divina, não consegue acessar a sua sabedoria. Podem buscar, mas não o encontrarão, porque ele pertence ao mundo de cima. Ora, como quer o homem que não crê acessar as verdades universais? Jesus tentou mostrar a importância da abertura da mente para a realidade da vida espiritual. Os homens não o compreenderam. Agora cabe ao homem velho, que se esqueceu das palavras divinas trazidas por Jesus, rapidamente entender a importância da mensagem de salvação. Porque Cristo retornou para nos fazer ver e ouvir o que renegamos nesses dois mil anos como humanidade. Ele suplica que o homem o escute. Cristo quer que sua mensagem alcance o maior número possível de homens, para que lhes sejam ofertadas uma última chance de redenção. Ele confia no bem que habita o coração humano, embora no viado por ilusões, pensamentos e sentimentos terrenos dúvidas. Há muito a fazer e efetuar nesta hora e cabe a todos os homens de bem espalhar a palavra divina sobre a terra. Aqui e agora para a salvação dos filhos de Deus. Não há outro caminho senão o do Cristo amor. A entrega sincera ao Pai é a medida para que a escolha seja feita. A escolha é do próprio homem, pelo uso de seu livre-arbítrio. Ninguém fará a escolha por outrem. Não há como o homem salvar a um irmão senão pela busca sincera dele próprio pelo caminho da luz. O trabalho é individual. Portanto, tudo depende do querer atuante de cada ser, em conformidade com as leis universais. Há uma batalha invisível que ora se trava dentro do homem. A palavra de Cristo que vem do Pai é o remédio a ser utilizado a profilaxia necessária para as mentes e corações doentes iludidos pelos sentimentos e pensamentos da não-luz. Não haverá uma segunda chance neste planeta escola que chegou ao fim de sua atividade redentora. Quem de agora em diante não atuar e vibrar amor não poderá ser salvo. O destino da humanidade foi traçado pelo Pai e será cumprido sua vontade para o bem de sua obra. O julgamento está sendo efetuado. O curso terreno do amor terminou. Quem ainda não aprendeu a lição de Cristo não herdará a nova terra. E aquele que me enviou está comigo. O Pai que não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas muitos creram nele. Jesus dizia pois ao judeus que criam nele se vós permanecer diz na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos. Basta ter fé para o homem obter a salvação? A união com o Pai? Primeiro e antes de tudo cabe ao homem converter-se a Cristo e expressar o amor divino em seu lar e meio onde vive. Pela prática do amor e pelo sentimento que dele surge de união com tudo que é verdadeiro que vem do Pai o homem passa a ter fé. A crença em Deus é conquistada. A oração pode ser considerada dali para frente um ato de entrega de união com o Pai. A consagração do casamento místico do homem com o Espírito Divino que veio à Terra numa viagem cósmica experienciar vivências necessárias ao seu autoconhecimento como ser livre da criação. A liberdade autêntica será alcançada pelo autoconhecimento de si mesmo como Deus em ato. no desempenhar cotidiano das atividades mundanas humanas no agir em uníssono com Deus no orar diariamente. Oração é praticar o amor nas coisas mundanas não é inação sendo assim amar é muito mais que um sentimento é ação no mundo conectada com Deus Pai. O Pai quer o sucesso de sua obra através do seu Filho o homem que é Deus em ato cada vez que atua conectado com o Pai e expressa sua vontade no mundo das formas. Assim ter fé é acreditar nesta união mística homem-Deus e conformar seus atos em sintonia com Ele com o Pai com a fonte de tudo o que é foi e sempre será. Ao Pai o sucesso de sua obra ao homem o destino de alcançar a salvação pela fé o trabalho para o alcance da meta divina a fé verdadeira só existe no coração do homem que trilha com consciência o caminho da luz e do amor e é só através do Cristo que Ele poderá alcançar a unificação a união com Deus e a tudo o que é real. E conhecereis a verdade e a verdade vós libertará O Cristo vem da casa do Pai é a emanação de Deus amor Jesus sabia de onde vinha e para onde retornaria porque alcançou o grau espiritual dos homens puros de coração daqueles a quem são ofertadas as coisas do mundo de Deus a sabedoria a divinda da verdade Ele proclamava a verdade pura divina para que houvesse o despertar da consciência humana ainda diminuta a época de sua primeira vinda Agora Ele retorna em espírito e verdade a fim de cumprir sua promessa de finalizar o plano de Deus para os homens da terra Só a verdade liberta O acesso a ela é ofertado a quem abriu sua mente para a realidade da vida una de Deus A mente passa então a receber e a enviar informações universais à luz que a tudo compreende e abarca Não se trata de alcançar através do cérebro do homem o intelecto divino mas sim de uma facilitação de uma abertura da mente para receber novas e diferentes informações que farão a mudança de paradigmas no pensamento humano de todas as eras O homem passará a entender por si mesmo as verdades universais porque terá acesso a elas Mas tudo isso só será ofertado aos reais filhos de Deus não aos servos do mundo Por tal razão Jesus preparou seu caminho para o momento que ora é chegado Nada nem uma crença terrena ficará de pé porque a verdade é única e uma só Não existe religião mundana que a contenha até os dias atuais Jesus Jesus buscou mostrar o caminho divino o amor da luz aos homens mas não foi compreendido Desde então passou-se o tempo necessário para que as grandes verdades de Cristo sejam aceitas pela mente e pelo coração humanos do novo milênio Não haverá distúrbios sociais Não se verá um novo Cristo pregando na terra dentre o povo e os gentios estamos adentrando numa revolução que é mental e abarcará a todos os que estiverem devidamente amadurecidos para os novos tempos para a nova aurora da civilização humana na terra Os tempos que ora chegam só poderão ser suportados por aqueles que estiverem prontos por aqueles que carregarem o amor de Cristo em seus corações Haverá um novo começo Está-se de frente ao iniciar de um novo ciclo em que uma nova chegada se avizinha Virão para a terra seres de luz que continuarão a obra do Cristo O homem será enfim Deus em ato e a felicidade será conquistada porque a verdadeira vida lhe será ofertada E todos conhecerão ao Pai testificarão por ele Pois o pão da sabedoria divina será enfim repartido Não haverá mais o mundo de baixo e o de cima Mas um só mundo O reino de Deus onde eu sou Quem é de Deus escuta as palavras de Deus Por isso vós não as escutais Porque não sois de Deus Houve um tempo em que a terra era um planeta de luz Quando os homens e mulheres viviam em igualdade plena e harmonia Com direitos iguais assegurados pelo dever moral inato em cada ser Tudo em observância à ligação divina homem-Deus Porém houve o declínio daquele povo Quando os homens de maior envergadura espiritual foram encaminhados para mundos ditosos A partir de então a terra passou a receber almas de irmãos extraplanetários mais rudes Aliado a isso permaneceram no planeta aqueles que não haviam chegado ao patamar esperado de evolução espiritual embora ainda estivessem ligados a Deus Ocorre que muitos destes passaram a utilizar de seus poderes psíquicos contra a vontade do Pai Assim é que foi cortada a ligação do homem da terra com o reino de Deus A humanidade passou a estar por sua própria sorte e livre arbítrio neste planeta Cada homem passou a caminhar por si para alcançar a religação provando que seria merecedor das dádivas e da glória de Deus Nesta última hora está sendo dada a oportunidade última para que na terra habite a paz e a justiça como ocorria há milhares de anos atrás A nova aurora chegará para os que seguem a palavra de Deus têm fé vivem no amor e creem na vida eterna Ao Pai o dever de instruir e propiciar a evolução espiritual Ao homem o dever de trilhar o caminho justo e correto para a sua salvação A liberdade do Espírito será enfim alcançada pelos filhos de Deus que aqui habitam e habitarão Em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou Porque eu sou o que sou luz nada da matéria corruptível me atinge Meu limite na manifestação está na medida das forças tangíveis Meu ser eterno é puro amor harmonia e justiça Não há nada que diminua a minha força que é eu sou Não vivo no impermanente pois sou a vida Não há limites para meu poder e glória que é eterna É preciso ao homem compreender sua natureza divina e vir a ser o que ele foi destinado a ser fora das prisões e dos atavismos do ego que cria casulos mentais de alta densidade e bloqueia a entrada da luz no centro de seu ser Enquanto o homem não encontrar a luz que se esconde por debaixo de seu ego viverá no mundo das aparências provisórias O poder do ego de criar essas limitações é a medida da sua força Na natureza humana existe esse bloqueio egóico advindo do orgulho que fez com que o homem acreditasse ser separado da criação divina de Deus Tudo isso foi forjado por Lúcifer e suas forças mentais que criaram um exército de perseguidores de Cristo da luz e do amor Precisamos terminar nosso papel humano desempenhando o poder que nos foi dado pelo Pai para cumprimento de sua obra Nada escapará a lei divina e cabe ao homem encontrar seu lugar no mundo novo que chega ou neste que ora se vai As forças do mal e ignorância atingem a grande maioria dos seres humanos desligados da criação divina É muito difícil ao homem Deus agir no mundo das formas sem ser atingido pelas energias e atos das sombras da criação Jesus foi o grande exemplo Sofreu perseguições implacáveis durante sua estada na terra pelo simples fato de ser portador da luz do conhecimento sagrado Assim cuidado e atenção são muito importantes a todo portador da luz a fim de não despertar a ira dos trevosos Cuidado e atenção no agir no atuar e no sentir Colocar-se protegido do mundo é estar nele sem participar dele Por isto cabe a ti discernir o teu caminho onde deves estar e atuar seguindo a tua intuição o teu coração o teu coração Amém.